Essa é a mais forte que eu tenho, a que aguenta mais pancada é essa, que essa aqui é usada para fuzil, só que não é para tiro acima de 80 metros, 70 metros, já não é legal, mas realmente essa aqui é a que aguenta mais pancada, o que não é o caso do vídeo de hoje. Hoje o vídeo é para aconselhar quem quer uma polivalente, que vai poder usar uma carabina de pressão, de uma 45 kg, por aí, uma basculável, até uma PCP, a 200, 400, até onde der, tá bom? O que não é o caso de hoje, tá? Vamos lá. Discovery 624-40 FFP. Para quem não está muito ligando para preço e quer uma coisa que possa ser usada futuramente em outras carabinas, vamos lá para a outra. E a outra é essa aqui, pessoal, o que difere da anterior, que essa aqui tem a lente frontal de 50. Essa é a 624-50 FFP, Discovery. E realmente, às vezes, tenta ajudar e acaba falando tanta coisa sobre o determinado produto, que você acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então, se você quer uma luneta que futuramente você vai usar em uma PCP, e não se importa muito com o preço, pega uma dessa. Ou da outra que eu te mostrei. Aquela outra já está fora do mercado, eu não achei mais. Tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Espero ter ajudado.